Estamos de volta amigos, estamos de volta Sejam todos bem-vindos, Mato Grosso Campo Novo do Paracis, CTG, Porteira da Tradição Individual, Torneio Abertura Valdis Neyjongo Contra Lampião Jogaço de Bocha pela frente amigos Sejam todos bem-vindos Belo ponto do Val, vem Lampião No tiro, baixo, tiro do Lampião Início de partida Vale vaga para ficar na semifinal agora Lampião de novo no tiro Perfeito, tiro do Lampião Sejam todos bem-vindos, Mato Grosso Torneio de Campo Novo dos Paracis Do Paracis CTG, Porteira da Tradição Belo ponto do Val, em cima da linha Está no tiro 30 30 de ponto Vem no tiro do Lampião Partiu o Lampião Na bochada Alto tiro do Lampião Última bocha do Lampião Última bocha do Lampião Deve pontear E o Valdis Neyj vai ter duas para trás Conteando o Lampião Conteando o Lampião Muito bem jogado Muito bem jogado a bocha do Lampião Chegou e matou Perfeição de ponto Bocha no tiro Eu acho Vamos ver se vale os dois Só vale Vale tudo aí Vale tudo Valno Rafa Kikoi passou por cima De novo Val agora na bochada Perfeito Espetáculo de tiro do Val Trancado Trancado para duas Que espetáculo de bochada 2x0 Valdez Neyjiongo Iniciando a partida Bolinho bem em cima da linha de ponto Bem jogada a bocha do Val É perfeita a bocha do Val Chaveado no Bolinho Vale os dois No Rafa Lampião Rafa Lampião Perfeito Trancado Segurou o ponto lá o Lampião Ah não Desculpa pessoal Nem eu estou vendo O Bolinho está lá O Bolinho está lá No lado direito Lá no canto Saiu o Bolinho no Rafa Ponto do Val O Lampião já vai Para matar o ponto Se tiver força Não chegou Fugindo da imagem um pouco Aí o nosso Bolinho Agora sim Agora dá para ver melhor Clayton Pavilaki Noite Que jogo bonito Os homens jogam muito Com certeza Vai tocar Parece que ainda não Vai ter que jogar A última bocha Lá o Lampião Direto de Campo Novo Do Parecis Mato Grosso CTG Porteira da tradição Duas canchas Sensacionais Aqui no ginásio Pessoal Duas das melhores Canchas do Brasil Um verdadeiro Espetáculo De canchas Última bocha Do nosso amigo Lampião Se trombar Pode até queimar A bocha Não queimou E ainda não chegou Que loucuras Quatro bochas Não chegaram Ponto no chão Do oval E três bochas Para trás Vamos ver o que vai fazer É o Valdisnei Vai pontear Ponteou o Valdisnei Direto Caminho é esse E a força é essa também Perfeita bocha Perfeição de ponto Do val Vai pontear Para três Não sei se tem força Essa não chegou Última bocha Do val Essa chegou Perfeita Três pontos Para o val Duas Quatro a zero São só duas Então Quatro a zero Para o Valdisnei Diongo Sapezal Sapezal Contra Sorriso Bom Para o Valdisnei Para o Valdisnei Um pouquinho mais curta a bocha do Valdo O que ele gostaria Lampião vem para matar o ponto É perfeita a bocha do Lampião Ponto de 50 atrás do Moulin Bem no Rafa o Valdo Bem, perfeito o Rafa do Valdo Só que queimou sua bocha na lateral Valeu Rafa Eliminada a bocha Lampião de novo Ponteano Outra bocha perfeita do Lampião Preciso no ponto Lampião 4x0 para o Valdo Sneio Vai Rafa de novo Outro Rafa perfeito Na boca Preciso no Rafa o Valdo Sneio Três pontos perfeitos aí do Lampião A do Valdo Balançou um pouquinho mais atrasada Vai tocar Tocou e deixou o ponto no chão do Lampião Lampião no ponto Para duas Vamos ver se segura Segurou Dois para o Lampião 4x2 para o Valdo Sneio Seja bem-vindo ao Prequeté Direto de Assis Lá em São Paulo Companheiro Tamo junto Sejam bem-vindos ao Mato Grosso Clóvis Roberto Chus Boa noite amigo Marcano Estamos em todas possíveis Tivemos a honra De sermos convidados aqui Com exclusividade Na cidade de Campo Novo do Paracis Na Bochato O Val cobriu Rodrigo Gonçalves torcendo para o Val No Rafa No Rafa o Val Trancado no lugar Na Boca Bem jogada a Bocha do Lampião Preciso no ponto Lampião Val No tiro Perfeito Tiro do Val Tirou a bola do Lampião A Bocha do Lampião de jogo Tamo junto Rodrigo Gonçalves Muito obrigado aí pela torcida Nosso amigo Val Desneggiungo Terceira Bocha do Lampião De novo é perfeita Bocha Meu grande companheiro Patrocinador do canal Amigos do Dom Seja bem-vindo Adriano Adriano Rodrigues Rodrigues Mendes Simplesmente o melhor churrasqueiro Do mundo De novo no Rafa o Val Olha Sobrou um tiro para 3 O Lampião Vamos acompanhar Lampião No tiro Espetáculo de bochada Do Lampião 3 3 Para o Lampião Que espetáculo De bochada Trancada Que espetáculo De bochada Do Lampião 5 5 Agora para o Lampião 4 Para o Val Desnei Jogaço Muito obrigado Sempre pela companhia Pela honra da companhia Adriano Nosso patrocinador Canal Amigos do Dom Bochas Simplesmente O melhor Churrasqueiro Do mundo Você que quer fazer Sua festa Sem Dor de cabeça Nenhuma Meu amigo Adriano Leva tudo Melhor churrasco Melhor atendimento As melhores saladas Meu amigo Adriano Rodrigues Mendes Tamo junto Marcos Bracher Boa noite Marcão Arroio do Tigre Do Sul Ligato na transmissão Muito obrigado Amigo Na bochada O Val Desnei Perfeito Ponto no chão Do Val Guto e Kelly Vanzetta Boa noite Marcão Assistindo de Passo Fundo Tamo junto Cidade do meu ídolo Chicão O maior narrador Debocha do mundo Ponto de 540 E do Lampião Vem pra bochar do Val Partiu o Val No tiro Perfeito Trancado Bocha do Lampião Foi Queimada Na lateral Um ponto no chão Do Val Desnei Ponteando de novo Lá o Lampião Perfeito A bocha do Val Tá aqui Chaveada No bolinho Vale os dois No tiro Val Perfeito De novo E bocha Queimada De novo Do Lampião Continua Uma no chão Do Val Lampião Só tem Uma bocha No jogo Essa é a segunda Um pouquinho mais Um pouquinho mais Longa agora Vem pra bochar Do Val De novo Val No tiro Um ponto mais 5x5 É isso? 5x5 Xarapino 5x5 Jogo Jogaço De bocha Meu amigo Matheus Fala comigo Matheus Direto de Sorriso Também Lucas do Rio Verde Sorriso Meu amigo Matheus Gomes Junto 5x5 No placar Jogaço Vale vaga Pra ficar Entre os três Melhores Muito obrigado Meus companheiros Amigos do Dom Muito obrigado Adriano Pela honra Das estrelas Meu irmão Muito obrigado Sempre uma honra Passou 40 Lá o ponto Do Val Lampião Numa primeira tentativa Lá pra cobrar Aquele ponto Meus companheiros Amigos do Dom Na live Quem seria Um parceiro Não conseguiu Matar o ponto Lampião Agora no Rafa Foi perfeito Ponto no chão Do Lampião 5x5 No placar No Rafa O Valdezney Meia bola E dois Ponto no chão Do Valdezney Meu amigo Mário Zanzini Seja bem vindo Seu Mário De São Paulo Só tem eu O Caco E o Buiu Seu Mário Seja bem vindo Nossos amigos Da Associação Atlética Banco do Brasil Muito obrigado Pela companhia Sempre Ademir Martins Muito obrigado Pela companhia No Rafa O Valdezney Ponto no chão Do Lampião E vantagem De Bocha Agora do Lampião Jussemir Vieira Bem jogada Bocha do Val Parece que fez Fez o Ponto Val Sim Cadeal Daqui a pouquinho Já estamos Estamos jogando aqui Pra ficar Começar a semifinal Daqui a pouquinho Vamos até o fim Campo novo Direto de campo novo Do Parecis Para o Mundo Mato Grosso Bem no Rafa O Lampião Um ponto Para o Lampião 6x5 Para o Lampião Olha pessoal Caiu Caiu no sorteio O Jardel E o Rafael Barba O Seidel Rafael Seidel E eles não vão jogar Eu só não sei Quem vai passar dos dois Eles Que os dois Estão jogando Pela mesma equipe E o técnico Pediu Para não jogar Simpatia Cortesia Para poder acabar Mais rápido Também Então temos O Mano De Sorriso Classificado Quem vencer Aqui Jardel Ou Barba E quem é O outro Já vou confirmar Valdez Ney Na bochada Baixa Perfeito ali O ponto Do Lampião Amanhã e domingo Começam os trios 22 trios Meu amigo Joel Boa noite Marcão Bom trabalho Ótima transmissão Nota 10 Meu grande companheiro De amigos do dom Meu amigo Joel Cândido Dando show Em imagens E lances E as melhores partidas Os melhores lances Os melhores rafas Os melhores tiros Meu amigo Joel Cândido Editando Fazendo um show Como esse ponto do Val Um espetáculo de ponto Do Valdez Ney Cobrou um ponto de 20 Menos de 20 E colou no bolinho Que espetáculo de ponto do Val Meu amigo Zé Gomes Vem trazendo aí Quem vai ficar Vem no tiro Lampião na boca Respetáculo de tiro Então quem vencer aqui Entre os 3 melhores Quem vencer Entre os 3 melhores Já vai jogar contra o Mano Já está feito o sorteio E entre o Barba e o O Barba O Barba e o Jardel Passou o Barba Passou o Barba Aí o Barba No sorteio Fica no chapéu O Barba está na final Pessoal Então o Barba Já está na final Caiu no sorteio Entre Barba e Jardel Não teve jogo Passou o Barba Então quem vencer aqui Pega o Mano 3 no chão do Lampião Outro tiro perfeito Obrigado Zé Que bochada espetacular Outro ponto espetacular do Val Bochada na boca 3 no chão 6 a 5 pro Lampião E 3 no chão E bocha pra trás Oh meu amigo Carlão Tamo junto Santana da Ponte Pensa Jogamos juntos Tá pertinho De Aparecida do Tabuado Tamo junto meu amigo Muito obrigado aí Pela companhia Jogamos contra lá Abraço Carlos Muito obrigado aí Pela companhia Celso Kaiser Tamo junto Então Carlos Eu vou No torneio de Votuporanga Eu vou estar aqui No Mato Grosso de novo Outra bocha perfeita do Val Só vale ela Vem pro tiro Lampião Vamos acompanhar Partiu Lampião No tiro Na boca Pra 4 Que espetáculo De bochada Que partidaça Pessoal Que partidaça O Val Colocou 3 vezes O ponto ali Em 20 centímetros Que show de jogo Simplesmente Espetáculo De partida Da nossa regra mundial Rafa Bolo Ô Milton Essa cancha aqui Estão entre as 3 4 melhores Do Brasil Pra não falar Da América Latina Um verdadeiro espetáculo De cancha O carpete é pesadinho Mais grossinho Um show Simplesmente Um show De cancha As duas As duas são idênticas Perfeitas São duas aqui Tem outra cancha Aqui do lado O pessoal Tá treinando lá Perfeição de ponto Do Lampião Vale os dois Não, vale uma só Val No Rafa Perfeito O Rafa Do Val Desnei Trancado Que jogaço Que jogaço 10 a 5 Pro Lampião Show de partida O Dioberto O Dioberto Não veio Pra esse torneio Meu amigo Fernando Semana que vem Provavelmente Ele deva estar Provavelmente Deve estar Semana que vem Aqui no Mato Grosso Tá sá de Campo Verde Val Desnei Trancado Parada De bola No lugar Parada De bola Na boca Trancado Rafa No lugar Luiz Carlos E aí Marcão Luiz Loco Indiano Tamo junto Luizão Abraço aí no Thiago Será dado Luizão Máquina Simplesmente Um dos melhores Jogadores de bocha Da cidade de São Paulo Meu amigo Luiz Carlos Do Clube Clube Atlético Indiano Um monstro Da nossa Bocha Rafa Volo Regra Mundial Veio eu Caco E o Buiu Pra cá Luiz Campo Novo Do Parecis Jogasse Pessoal Tem 10 O Lampião Tem 5 O Walt Disney Ponteando O Lampião Um pouquinho Mais forte A bosta Do Lampião Vai passar Cortou De 1 Então Carlos É permitido Não tem problema É que aqui A bosta Tem 950 gramas Lá Olha que Precisão De ponto Do Lampião Colonopoli Deve rafar Nosso amigo Val Vem no Rafa Val Partiu Val No Rafa Pegou Tirou Meia bola Perfeito Ponto No chão Do Val Sobrou 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 um Rafa Pra 4 Optou por 2 O Walt Disney 10 A 7 O problema É o peso Carlos Aqui a bosta Tem 950 gramas Lá na nossa Rafa Tem 1,7 kg Mas pode jogar Mas pode jogar Mas pode jogar sem problema É o famoso tiro de bota Não tem por que não fazê-lo É só dificuldade mesmo Hoje O Jair O Jair será dado Com certeza Juvenil Ramos Abraço Marcão Piracicaba Noves Noves Robert Schultz Cancha Paradeira No Rafa Maravilha Os dois jogando uma barbaridade É jogaço Jogaço Belo ponto Do Val Desdei de Sapezal Sapezal Contra Sorriso Vem Lampião No Rafa Pegou o fianquinho Não sei se segura Ponto de Sorriso Dá uma olhada Xalopinho Olha Tem que medir Pessoal Tá difícil de falar Daqui de cima Ganha a bocha vermelha A bocha do Lampião Mas tem que conferir Não tem como falar Dá uma olhada Daqui lá Dá um palmo Agora te levanta É que escapa Como parecido Acaba com isso Não parecido Corrigindo então É Campo Novo Do Parecis Sem o S Não é dos Parecis É Campo Novo Do Parecis Há uma hora e meia De Sapezal Há mais ou menos Há uma hora De Tangará da Serra Campo Novo Do Parecis Mega cidade Do agronegócio Seja bem-vindo Tupan Tamo junto Meu amigo Carlos Melo Ouro Fino Minas Gerais Muito obrigado Pela companhia Sim, exatamente Carlos Seria aquele tipo De jogo De jogo Com a Bocha A famosa Bocha Raiz De São Paulo Paraná Jogado com Bocha De quase 3kg É que na nossa Rafa Paulista Realmente tem uma dificuldade Tem uma dificuldade maior Cancha de 24m Bocha de 1kg De 700 Mas pode jogar no tiro No alto Sim, sem problema O Daí Nadai Boa noite Marcão Inter de Limeira Na área Clube Internacional de Limeira Lá em São Paulo Conteou o Val Por fora Vamos ver se segura Segura o ponto Sejam todos Bem-vindos ao Mato Grosso Amigos Campo Novo Do Parecis Meu amigo José Alberto Grisuela Bem-vindo Flaquito Walter Lodge Boa noite Marcão Caco já jogou O Pomerinha O Caco não conseguiu Se classificar Para a semifinal Aqui quem ganha Já faz a semifinal Contra o Mano E o Rafael Seide O Barba Já está na final Esperando O último jogador É para fazer a final Vamos ver o que vai fazer Lá o Lampião Está 10x6 10x7 Para o Lampião Lisete Dreyer Boa noite Seja bem-vinda Seja bem-vinda Dona Lisete Desculpa né Mas acho que é O nome é feminino Lisete Seja sempre bem-vinda Meu amigo Valdir Milani Duas horas de Duas horas de Nova Mutum Aqui Campo Novo Do Paracis Ademir Martins Parabéns pela transmissão Muito obrigado Pelas palavras Amigo Foi perfeita A Boca do Lampião Agora no ponto Vale vaga Para a semifinal Quem ganhar Joga contra o Mano De sorriso E o Rafael O nosso Barba Está na final Valdir Milani Valdir Milani Valdir Milani Valdir Milani Romildo Rexígio Rexígio Assistindo Arroio do Meio Rio Grande do Sul Vamos ver aqui Quem vai fazer O Val Vem no Rafa O Val Passou Chance de matar A partida Agora o Lampião Vem no Rafa O Lampião Rafou A mais próxima Do ponto Ganha a partida Partiu o Lampião No Rafa Passou Ô Caco Ô Palmeirinha Está com saudade Palmeirinha Quer que você volta Para São Caetano Rápido Para marcar o jogo Palmeirinha Atual Bicampeão De Bocha Rafa Em São Caetano Uma máquina Jogar Bocha Pessoal Pessoal A premiação aqui do individual É dois mil reais Para o campeão Mil por vice Novecentos Para o terceiro E nos trios Oito para o primeiro Oito mil para o primeiro Bolinho fora de cancha Volta tudo Oito para o primeiro Seis para o segundo Quatro para o terceiro E assim por diante Beleza meu amigo Ismael Marchioli Diretamente de Votuporanga Interior Paulista Ah sim Dona Lizete E que almoço E que almoço Tivemos aqui hoje Um verdadeiro espetáculo De almoço Muito obrigado Pela companhia Dona Lizete Dreyer Não coxinha Eu vou estar aqui No Mato Grosso De novo Na bochada Walt Disney Pelou só o fianco Deixou o ponto No chão do Lampião Cuidado Cuidado com a escada Vai pontear lá o Val Semana que vem Estaremos em Campo Verde Mato Grosso também Perfeição de ponto Colô no Bolinho Walt Disney Que espetáculo de partida Meu amigo Mumu De Minas Gerais Lenda Ícone Da bocha mineira Um dos maiores Jogadores de bocha De todo o país Quase dois metros De altura Meu amigo Mumu Vamos junto Lampião foi ver de perto Bocha colada No Bolinho Vamos ver O que vai fazer O Lampião Vale vaga Para a semifinal Lampião No Rafa Pegou bem Bolinho Para o fundo Bocha também Dois pontos No chão Do Não Dois não Um só Parece que é um só Um só Um ponto Do Walt Disney Só cuidado Com o degrau Desce devagar Devagar Lampião No Rafa Direto Agora são duas Agora são duas Pegou do lado errado Dois pontos No chão Do Walt Disney Lampião No Rafa Da própria Bocha Pegou bem Vai levar uma Uma Levou Para o ponto Ponto no chão Do Lampião Vai Rafa Sua própria Bocha Do canal Atrasada No ponto Lá O Val Rafa O Val Pegou perfeito Mas continuou O ponto Do Lampião Agora tem chance De fazer quatro Lá o Val Rafa As duas bochas Dele ali Tem chance Tem chance Não pode ser Muito forte Chance De fazer quatro Vai Rafa Partiu Val No Rafa Diga Olha o que eu falei Pegou cheio Que loucura Que loucura De partida Vitória Vitória Do Lampião Vitória Que vitória Do Lampião Que jogo Amigo